O Centro Social Urbano Afrânio Godói, no alto de Santa Terezinha, zona norte do Recife, vai se transformar no segundo Centro Comunitário da Paz, o Compaz. O anúncio foi feito pelo prefeito Geraldo Júlio, pouco mais de um mês depois do lançamento do primeiro Compaz, que será construído no Cordeiro. 48 dias de governo e já o segundo Compaz anunciado, já começamos a preparar, o projeto já está em elaboração e muito em breve vamos fazer a licitação e iniciar as obras aqui para poder entregar a toda essa comunidade de uma área que precisa muito das atividades que o Compaz vai oferecer, biblioteca, laboratório de informática, as atividades esportivas, tudo coordenado e realizado por vários órgãos, do governo do estado, da prefeitura do Recife, para que a gente possa oferecer uma qualidade de vida melhor a essa população e a redução da violência por consequência. Aqui no Alto Santa Terezinha, o Compaz vai funcionar de maneira integrada aos equipamentos que já existem, como uma escola, uma creche e a academia da cidade. Parte da estrutura física será demolida para dar espaço a um prédio de quatro andares. O equipamento, um aliado no combate à criminalidade entre os jovens, vai funcionar dia, tarde e noite. Embora o foco seja o jovem na faixa de 13, 14 a 25 anos de idade, a gente vai receber crianças aqui a partir de 3 anos de idade, porque a gente vai trabalhar na formação cidadã desde os 3 anos, 4 anos de idade até na fase adulta. Não vai fechar, abre de 7 horas da manhã a 8 horas, 9 horas da noite, domingos e feriados. O Compaz aqui do Alto de Santa Terezinha vai beneficiar um total de 18 bairros, uma população de 221 mil pessoas, uma porta para o futuro que a juventude vai receber em 12 meses.